Este destino contra é o desejo do teu coração Senhor, de luta, nos poucos agora Senhor, como agora é o Senhor Vamos provar o palmeão da tua presença Vamos provar a tua glória e bondade Vamos provar o palmeão da tua presença Vamos provar a tua glória e bondade Vamos provar o palmeão da tua presença Vamos provar a tua glória e bondade Vamos provar o palmeão da tua presença Vamos provar o palmeão da tua glória e bondade Vamos provar o palmeão da tua presença 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 de Jesus, que nessa manhã nós íamos compreender que é necessário que nós íamos para que o teu desejo no seu, te conhecer mais de ti, te conhecer mais do teu amor, te conhecer mais da tua vontade venha reclamar para cada um de nós os caminhos que o Senhor tem preparado para as nossas vidas e que nós íamos aprender a caminhar por eles, e não olhar para os lados, e não parar no caminho, é muito menos ficar um prato na beira do caminho mas que nós íamos aprender a caminhar no caminho que o Senhor tem preparado para os seus que a cada dia da nossa vida nós íamos aprender que é dia de avançar que é dia, Pai querido, de quebrarmos barreiras, que é dia de esmolvar muralhas, que é dia de derrubar aquilo que impede Pai, de nós aprendermos de nós conhecermos de nós, Pai, é só pra afundarmos sentir, ó Pai, em nome de Jesus nós te pedimos que o Senhor venha recendo mais uma poção sobre as nossas vidas com mais um paraxado o Senhor traz nossas vidas Pai, em nome de Jesus que nós ganhamos que nós ganhamos que somos parte de uma árvore da vida somos do sorte temos que aprender, Pai que o Senhor Jesus morreu é tudo por nós somos, Pai, é muito parte do Senhor e o Senhor é parte de nós não podemos separar não podemos dividir é assim, Senhor nós somos da vida contigo e o Senhor conosco e nós queremos aprender que não podemos dividir não podemos dividir porque somos um, somos um, somos um em Ti professores, Pai, é 라고 a命, Jesus se enrede comoánta do coração e a doença nós somos uma blá-la, Senhor eu sou nove COVID1, Senhor oh, 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 oh oh, oh, oh oh survivor com mais um alemão por que nós é um, somos um, somos um, somos um, morruftrendo Localizando, que chamais de alcançá-los Loro, que é o céu, o céu, o céu, o mundo Assim não moramos, papilho Senhor Loro, que é a presença Que nada vai impedir O meu espírito, o céu, o céu, o céu, o céu, o céu, o céu, o céu Quando a abertura nos acerco o sol Oh, oh, oh É quando o homem perdiou tudo que assobendo a alma Te adoro, vai te ver com a minha arte Eu, tua presença, Senhor E querem quem tem o telefone Que nada vai dar a alma Não vai dar a diferença Com a minha arte Não escrevemos Com o pessoal Oh, oh, oh Quando o meu ser O Senhor tem perdão para o outro O Senhor tem defesão para o outro e rejeição para o outro O Senhor tem aliança com o mundo e aliança com o outro Não há diferença, não há diferença Somos um, aos olhos do Pai, aos olhos do Pai Somos um, somos um Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos De um só Deus Aleluia Aleluia E você tenha provado esse Deus Que nós venhamos provar Aleluia Nesse Deus maravilhoso Que preparou um lugar junto a Ele Por assim Deus preparou um lugar junto a Ele E nos esconderam 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 Seremos que o pecado Faça a paração De Deus E quando o Senhor Deus Preparou Jesus O seu filho Aleluia Para que morresse por mim E por ti Pelos nossos pecados, pelas nossas malas Ele nos diz assim O que você não conseguiu Não conseguiu Ser perfeito Ser um sacrifício vivo Aleluia Deus preparou o seu filho Para ser a velha da rocha Aonde nós nos escondemos Sabe por que Deus Por que todos nós nos falamos Todos nós erramos Todos nós caímos Todos nós tropeçamos Todos nós perdemos E perante o nosso Deus O pecado Ele é destruído Ele é destruído Então o amor de Deus Foi tão grande para mim Pela tua vida Que Ele preparou Jesus A rocha perdida A rocha ferida Ele nos escondeu dentro dela E cumpriu com as suas mãos Para que a sua glória Não nos destruísse Assim como Ele fez com o Moisés Moisés disse Senhor, deixa eu ver a tua glória Eu quero ver a tua glória E Deus disse Para ele, Moisés De maneira alguma Me verás Porque se tu ver Ele não vai aguentar Nós não aguentamos A glória de Deus Nós não aguentamos E o irmão de Deus Foi tão maravilhoso Para conosco Que disse Ele não pode ficar longe Ele não pode ficar afastado de mim Eu vou preparar um lugar Para que Ele possa estar junto a mim Ele preparou o lugar Para que você pudesse estar perto dEle Estamos escondidos em Jesus A rocha e na balada E assim podemos contemplar a glória de Deus Podemos viver Na presença de Deus Não porque somos bons, perfeitos Não porque somos grande coisa Mas foi o irmão de Deus Ele nos amou Ele nos amou A glória é dEle A honra é dEle O poder é dEle Nós somos dEle A nossa vida de Deus Por isso Não devemos Calar Por isso Não devemos Nos acomodarmos Nos acomodarmos O nosso mudinho Vamos aprender de Deus Que Ele é um Deus bom Que Ele é um Deus justo Que Ele é um Deus reto Que Ele é um Deus de amor Mas Ele é um Deus de justiça Aleluia Aplausos 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 Com esse privilégio De trazer a palavra hoje Quero convidar o meu pastor Julio Certo Na presença Para encerrar o mundo aqui Conosco Porque Nós somos um Cristo Sempre O Senhor vai fazer a mesa Glória a Deus Amém Bom dia A todos Bom dia Amém Pastor Eu falava ali Eu e minha esposa Eu e minha esposa A gente falava ali Acrescentando aqui O que o Senhor estava falando Que o pastor Em 1 Coríntios 15 33 Fala assim Que As más conversações Corrompem os nossos tempos A gente tem que ter muito cuidado Com a conversa Tira Aperta Você tem o coração Mas o inimigo Quer tirar essa bondade Do seu coração Através das nossas conversações Então fique atento Meu Deus Fazer milagre Nos convida Amém Toma cuidado Seja vigilante Meu Deus Abençoa você Vamos lá O Senhor Pai Eu quero te agradecer Por essa manhã Pela oportunidade De poder estar aqui Eu vim Uma palavra Para o meu coração Obrigado pelo alimento Que o Senhor Nos concedeu Seja agradecido Teu nome Seja glorificado Senhor E que Essa palavra Eu posso entrar Para o bom depósito No momento Em que nós precisamos Senhor Nós possamos Ir na desfeita E tirar Para o nosso alimento Glória Teu nome Que o amor De Deus Pai A graça Do Deus Filho E a comunhão Do Deus Espírito Seja por cada um De nós Vamos em paz E que o Senhor Jesus Nos abençoe Tenha um dia Abençoado Agora nós vamos Fazer uma Então Um dia Para nós Aqui É sobre o Defeito De Deus Se dirijo De vontade Ao pé Direito E Põe Para a casa Amém Amém